E agora, gente, falando de Campeonato Brasileiro, ó, saiu a primeira vitória do técnico Marcos Paquetá pelo Botafogo, foi sobre a Chapecoense. Foram tantos erros bobos que o torcedor perdeu a paciência ainda no primeiro tempo. A atrasada errada de Léo Valencia quase terminou em gol de Leandro Pereira. O erro de Moisés quase virou um ataque perigoso do adversário. Gente, a condição é legal, a saída do Saulo! Matheus Fernandes era o único que oferecia algum perigo para a Chapecoense. Achei que a primeira ia entrar, chapei ali um pouco com mais calma, né? A Chape até esteve mais com a bola no pé, mas não dá pra dizer que assustou o Botafogo. A situação de não conseguir vencer fora de casa incomoda a gente. Três empates e agora cinco derrotas, graças a Marcinho. O primeiro gol na carreira de qualquer jogador é quase sempre muito especial. Mais e quando, minutos antes desse gol sair, a torcida tá pegando no pé do cara. O que fazer? Como comemorar? Com a palavra, o personagem em questão? Torcida é paixão, eles vão na empolgação, então o que eles fazem é na pura emoção. Então acho que a gente só tem que manter a cabeça, manter o foco e tentar fazer sempre o melhor. No fim do primeiro tempo, lateral direito do Botafogo errou uma bola e... E aí na comemoração do gol, olha o Kiesa tentando de todas as maneiras segurar Marcinho. A gente precisa às vezes acalmar o mais jovem e dar um pouco de experiência pra eles, mas... Foi só pra gente comemorar junto ali no momento. Pra quem achou que Marcinho estava indo na direção da torcida desabafar ou protestar pelas vaias, a explicação. Eles pensaram que eu fosse falar alguma coisa pra torcida, nada. Eu tenho o meu camarote ali da minha família e hoje o meu irmão faz aniversário. Trequinho, beijo pra você, irmão. Grande Trequinho, irmão de Marcinho. Graças a ele, então, nada de polêmicas por aqui. Vamos à jogada do gol, que é o que mais interessa? Cruzamento de Léo Valência, outro vaiado, toque de Kiesa, chute de canhota de Marcinho, Botafogo 1x0. Os dois times tiveram gols anulados. Primeiro o Botafogo. Kiesa cruzou, Moisés marcou. Mas o juiz deu falta de Moisés quando estava na corrida pra área. Ele me deu primeiro o contato e depois eu devolvi. É, mas... Acho que foi falta também, foi falta, mas falta dele primeiro. A Chapecoense marcou nos acréscimos com Leandro Pereira. Impedimento marcado. Não dá pra lamentar, fez um bom jogo. Acho que foi a única bola que eles chegaram no segundo tempo. Quando o jogo estava muito mais equilibrado, tinha muito mais as ações do jogo. Acabou tomando gols e foram felizes. Pode não ter sido uma grande atuação, mas foi a primeira vitória do técnico Marcos Paquetá. E a primeira vez que Marcinho comemorou um gol dele, como jogador profissional. Muito feliz, muito feliz. Momento único. Consegui nem descrever ali, foi muita emoção. Mas consegui lembrar do aniversário do meu irmão. Por isso que eu fui ali na direção do camarote da minha família. E também em homenagem ao meu avô e à minha avó, que hoje é dia dos avós. Olha aí, mais homenageados, irmão, os avós e claro, os mais de 7 mil torcedores que foram ao estádio Nilton Santos também. Tchau, tchau.